Fala galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, esse vídeo é um vídeo sobre processadores, onde eu realizei alguns testes para tentar sanar algumas dúvidas que aparecem com certa frequência aqui no canal pelos inscritos. O que seria melhor? Um super processador com muitos núcleos, porém com uma frequência baixa, com clock baixo, como é o caso de processadores Ryzen de primeira geração, 1700, processador com 8 núcleos de 16 threads, porém com clock de 3200 MHz, o 2700, processador de 8 núcleos de 16 threads com 3300 MHz, e também de muitos Zion Dragão Chinês que a gente vê no mercado, Zion Brodwell, Haswell, Ivy Bridge, processadores de até 12 núcleos, 24 threads, mas com clock ali entre 2500 e 2800 MHz, ou processadores mais simples, 4 núcleos, 8 threads com uma frequência altíssima, como é o caso dos novos Core 3 de décima geração, e também o Ryzen 3 100 e 3300X lançados recentemente pela AMD. Eu fiz alguns testes, uma comparação lado a lado com os jogos mais pesados que a gente tem para a PC no momento, os jogos que mais utilizam processador, jogos que o processador foi um problema quando eles foram lançados, que é o Watch Dogs 2, o Assassin's Creed Origins, e também o Red Dead Redemption, que é um jogo mais novo que não tem tanto problema assim em relação à CPU, os detalhes gráficos do Red Dead Redemption 2 pesam muito mais do que a CPU no jogo, mas eu achei interessante trazer porque foi o último grande jogo lançado para a PC. Então, eu utilizei um super processador, que eu tenho aqui o Ryzen 3 900X, processador de 12 núcleos, 24 threads, que tem um clock relativamente alto, isso cada vez mais vem se tornando uma realidade, né? Muitos núcleos com clock alto, como é o caso desses novos Core 9, Deca Core, com um clock muito alto, o 3 950X, cada vez mais isso vem se tornando uma realidade, porém a gente tem muitos processadores mais antigos no mercado com o clock mais baixo. Então, num dos testes eu rodei o Ryzen 3 900X em estoque, o clock dele varia entre 4100, 4300, com algum boost ali raramente em um núcleo ou outro para 4500, 4600, com 12 núcleos, 24 threads. Eu baixei a frequência dele para uma frequência completamente fora da realidade do mercado de hoje, 2800 MHz. Eu usei essa frequência em dois jogos, no Watch Dogs 2 e também no Assassin's Creed Origins. No Red Dead Redemption 2, que não usa tanto o processador como esses dois jogos, eu baixei para 2500, é uma frequência muito fora da realidade dos Ryzen, porque o Ryzen que roda com o menor clock é o Ryzen 1700, por exemplo, que roda com 3200. Então, ele talvez tenha eficiência ali próxima de um Xeon Dragão Chinês, é lógico, para a gente confirmar se a gente teria que ter o processador aqui e a gente não tem. E o outro teste foi com o Ryzen 3900X, simulando um 3300, porém, eu não tenho a opção de deixar apenas um CCX habilitado, então foram dois CCX, foi um processador que não existe, um 3300X com dois CCX habilitado, com um clock de mais ou menos 4300 MHz, que é o boost base ali do Ryzen 3300X. E a gente vai ver o comportamento dessas configurações nesses jogos, que são jogos de mundo aberto, jogos pesados, jogos que eu acredito que são jogos que estão mais próximos da próxima geração. Então, a galera se pergunta, ah, mas os novos consoles, eles têm 8 núcleos de 16 threads, como é que esses processadores vão sair? Será que dá para tirar na raça? Porque os novos consoles têm um clock baixo, o clock de um 3300X é muito mais alto do que os 3500 MHz de um PS5, então será que dá para tirar na raça? Então vamos dar uma olhada em como é que ficou o resultado desses testes no vídeo de hoje. Inscreve no canal se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição, o Terabyte Shop está com uma promoção bem maneira de SSD, já vejo a mão para você fugir da craqueagem, me segue lá na Twitch, arroba loco baltar, vire prime para ajudar o canal, e é muito importante que você siga para Twitch, porque o trabalho é cada vez mais lá na Twitch. Eu estou muito mais presente hoje na Twitch do que aqui no YouTube, então se você curtir as lives aqui no canal, sabe que todas as lives estão sendo realizadas aí lá. Deixe aí nos comentários o que vocês esperam desses processadores mais simples para a próxima geração, e como é que vocês acham que eles vão se sair diante dos novos consoles. Um abraço a todos, fiquem aí com o teste. O Crack é igual ao João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem, cumpre de assolescência o Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. O Crack é igual ao passo a 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 passo Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.